E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Só ganhou um round de meter no louco, pra mim cê não rima nada. Falou do que cê não vive, falou da simência, do menor que tá na quebrada. Aquele que acorda cedo e vai pra boca pela taxa do desemprego. E toda semana vem a opulência, compra o iPhone e tá dando a dor. Realmente iludido, se cê quer ver a realidade mudando, então não paga de bandido. Tem os menor na boca, mas é bom ficar alerta. Se algum microfone usa a boca de forma certa. Aí parceiro, se eu não tá disso, dá pra nós o meu castigo. Eu tô na família envolvido, eu só falo do que eu vivo. Eu falo do que eu vejo na favela, eu falo sobre seus pés. Sentei que me é alguém, eu corre o que meus parceiros faz pra provar que não é. Eu não tenho que ver, eu corre com seus parceiros, sabe que eu tô no gueto. Seus parceiros são brancos e já eu tô na boca. Que se prova é preto, que tá todo o dia trampando, por isso mesmo eu sou ligeiro. Nunca escutou o pepé da besta, perfume de bandido chama dinheiro. Mas se eu cê processa um pouco, é mó forte, a boca grita só com a rima dos outros. Eu falo só do que eu vivo, cê fala só do que cê brisa. Cê encontra na luta dos pretos, cujo mais preto cê só tem a camisa. Em vermelho cê só tem sua peita, realmente eu sei que essa cê não aceita. De preto eu só tenho a camisa, mas sou artista. É vale do pago, o padre é meu disse que é vitimista. Não, eu não chamei ninguém de vitimista. Você que fica tentando forjar sem quer me duvidar, então você me assista. O que eu tenho na camisa é a camisa e o sangue, o que que aconteceu? O sangue de todo mundo é vermelho, corta aí que é igualzinho o meu. É só o vídeo mais pesado da tribo, o que entendem isso é maçada, выступindo o seu Ensuite! Nullar a sua cara feia e é mais patente do que 5% do seu dente que nunca está lente então não mostra. Se eu estou presente e já não mostra, se eu volto em seu ataque eu quero receber a resposta. Não tá sua no fi jogando, mas a ele eu tô focado, não tô moscando. Nessa daqui eu tô buscando é de peixe alongado Sem filenciador agora cê foi alvejado Cala a boca, cala a boca é o caralho Eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano eu te traçalho Se não tivesse me talhando a metade do que eu tenho de dentro E aí você tava rimando pra caralho Eu quero não dar, eu tenho argumento Novidade, a cara do Johnny é pra dentro Se eu mando não é rimar, continua Sabe que faz novidade que depois da batalha eu vou deixar fuma Eu vou voltar no mesmo assunto porque o papo é só no jogo Já que é pra agredir a chuta e errar a bola Aceitei o seu pouco, põe da sua cara pra fora Eu vou voltar no mesmo assunto porque o papo é só no jogo Eu vou voltar no mesmo assunto porque o papo é só no jogo Mas só que você não é nenhum adjunto Pega a visão aqui certinho conjunto Cê colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto E não vai buscar lá fora Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Se você tá aqui é bom, pegue a mão Porque se eu em casa vai buscar no RJ Buscando o RJ Meu mano não vou dizer que eu vou buscar É outro, mas eu te trago um pra você Meu mano tá despedido, ponte lá e a mão no saca Até melhor, eu tô no crime Ah, esse cara já tá lento, traz rima e não traga o hype Deve ser por isso que ainda não chegou o spike Mas não tá tranquilo mostrando qual que é o rap Se depender do seu, hip-hop já ferece Se for pra rimar pra você, meu mano, sabe que eu não choro Sabe não, mano, que eu não imploro Pra rimar com merda que nem tu Espaço não chegou, mas pra rimar com você Eu preciso esperar o apolo E aí E aí Mano Pode deixar tu aler, acredito que eu passei sem não proceder No meu primeiro oito verso eu vou te atacar Eu fazia diferente de você Aê, porque eu faço macio É aquele primeiro mano, eu tô no caminho Esse cara acha que é batalha, mas o outro primeiro verso Ele tenta me fazer carinho Aê, mas não dá E que bike, eu acerto teu rosto Eu te mando de janeiro a dezembro De dezembro a agosto Esse cara é mó fraco Mano, de plantação Hoje eu te quero esse leitão Ó por Uruca, por meu tazão Aê, mas quem me manda essa piada aí Cheio de orgulho De dezembro a agosto Você se fudeu porque essa batalha é em julho Aê, mas não tem chance Você bate o seu nome no lance Nesta vez agora você vai dançar Até como se fosse trance Ele falou que eu não ataquei ele Isso daí não foi papo de artista Eu de empurrada servia um carinho Olha o alê é um santo masoquista O 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 É o tratado não de autista, mas é o rime dele Lá tem cinquenta municípios, aqui tem cinquenta versos, só de um punchline Na moral, pode permitir uma presença? Que não diria, não é matemática, mas não faz a diferença Se é cinquenta, vai você tentar, essa parada já tem pra perceber Se é cinquenta, a meta da matalha é cê cem por cento Ou seja, você tá dando a metade de você Então, você não entende o significado que te falta pra revolta Cê não tá entendendo que se você não entregar o seu cem por cento, o rap não te dá de volta Esse cara não entende o vagabundo, porque tudo em que eu faço erro é a improvisação Eu tô dando cinquenta por cento, vou de tarde Porque o outro segredo que eu tô guardando pro magão Mas é, rima tudo bem, rima de mistério, porque eu tô no avante Na verdade, eu tô quarenta pra cada, que vinte por cento eu deixo pro cante É o avante, cê tem que passar de mim, e cê não vai conseguir assim Sinceramente, esse cara aqui tá falando do magão Vai abar o fuga do magri, agora aprende, meu mano Porque eu vou te bater no aqui onde tolero E nem é porque eu quero Foi focando nos outros e não em mim, que pra mim tá três a zero Boa noite, Matalha da aldeia, bora do pino pai Boa noite, deixa pra depois Agora é a batalha, que é nós dois Sem maldade em ti, nós tô feliz em casa Cê vai acordar depois e vai acordar dando bom dia Tá entendendo? É assim que vai ficar Fim todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Me cuida nos abudos e a revolta da viena Amar い lil' Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Ó, cê recusa um boa noite, agora Só tituma repimonde e atrado Cê tá vendo depois desse desafio? É sério por aquele meu mano, cê nem é aliado Cê recusa um boa noite, noite é boa, tinha amassado Enquanto, na moral meu mano tá bacana Infelizmente o��co não leva a cadeia na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha E, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha Na boca mais é sangue frio Prado, como cê tá depois desse desafio? E vai que eu tô tranquilo, calma, precisa de TI Me conta você, como é que tá na UTI? Eu tô com a UTI, eu tô com a UTI Eu tô com a UTI, eu tô com a UTI, eu tô com a UTI Eu tô com a UTI, eu tô com a UTI, eu tô com a UTI Eu tô com a cabeça de um paulista Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, um por seco da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo, inteligente Aí me lança, eu tô fazendo provocação Por isso que eu me joguei na rima e no budão É sério, eu faço rap com a UTI Eu tô com a cabeça na minha estante, é treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós cê é a dona UERTE, Leste, Norte e Sul Tá ligado? Agora você fumou no cu Cê se jogou no mundão, vai fumar o dedo, Rau O mundo é de Rau, então cara, ganha de todo o seu Do meio do teu cu E quando a bola não tá legal Eu vim provar só rap e a rua é Pai de Rau E aquelas palmas de ser O MC prepotente Relaxa que depois que cê batalha contra o Apollo dorme eternamente Como se você abrava de neve Mas agora seu fim já é breve Você sabe que o Apollo é pesado Falar o Marecha, o meu rap é de leve Porque assim que eu te mato eu não mando Cê sabe que agora eu faço minha cima Pode rimar que aqui tem a tarde Mas você bota uma bota que não muda o clima Pode ser que não muda o clima Que tédio, malu eu vou te matar Quer Marechal seu nível é médio Juntar com o de leve, vai pro que tantar E você vai saber qual é a essência Mano eu virei seu tormento Eu tô te matando no modo vivo E de bônus no meu modo sonolento Isso que cê me entendeu Cê falou que eu vou dormir pra sempre Na verdade eu já lidei Eu acordei desde o ventre Por isso o mal no cachorro trocado Acho que o Apollo tá aposentado Primeiramente eu me imaginei dentro do sonho E hoje eu te mato eu morrendo Mano eu sou o assinado de paz Cê sabe que agora eu quero é que eu faço E não é chumbo trocado É chumbo pra mata É bici com postura de rato Tá ligado né meu mano Que agora esse cara é idiota Falou que o nível é médio Meu nível aqui é médio Chico Xavier se colocou na derrota É bici com postura de rato Tem maldade seu verso aqui Não aceita o clamor Eu não vou pra Disneyland Ao mouse que você conhece É o do computador É bici que é fraud Ai ele acha que é emici Uberlante Uberaba Agora acaba Pega o Uber Vai embora daqui É o mundo é que eu vou embora daqui Mas antes de eu ir embora lá fora Eu tenho um 9-9 punchline pra matar esse MC É o mundo, já tá ligado que esse é o round Mas se vai voltar lá para o seu play-ground Meu, o velho é de graça porque eu tenho o voucher Tudo bem meu mano, mas você já tá ligado que sua zima aqui é muito feia O afalo já vem chegando com a zima, mas o underground vai te esconder E ele é o MC que incendeia Você achou que você é bom, mas você não ganhou na batalha da aldeia Você tem 9-9, pode parecer com isso Porque eu que eu não tô virado no meio a meia Só que na verdade você virou badback Mato com orgulho, depois vai de Guaruj Que é a terra do trap, mas sai 7-7 Eu vou acabar com a vida Eu te deixei no remeto Seu barato igual a pirâmide, perdi Aaaaaaay